Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estão abertas as inscrições para mais uma fase municipal do Circuito Verão Sesc de Esportes Beach Soccer 2019, categoria masculino. O evento será realizado no dia 10 de fevereiro, na quadra de areia da PINVEST. Para confirmar a participação da sua equipe, entre em contato com a Secretaria de Turismo pelo telefone 3672-5208 ou através do e-mail turismo-taps.rs.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 100, sendo que as inscrições se encerram no dia 6 de fevereiro. As vagas são limitadas em oito equipes. Garanta já a vaga da sua equipe. Garanta já a vaga da sua equipe.